O Crentes está equipado para amar. Primeira parte. Primeira carta de João capítulo 4. Comentário de Mário Bersona. No Antigo Testamento havia no tabernáculo, na tenda, no deserto e depois também no templo de Jerusalém, havia a Arca da Aliança e a tampa da Arca, na tampa da Arca era uma caixa, revestida de ouro. Na tampa da Arca havia dois querubins de ouro batido, olhando para baixo, para a tampa. E essa Arca ficava escondida no Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, que era além do véu, onde entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue de um animal sacrificado. Ele ia lá nessa tampa e ele pegava com a mão, ele burrifava o sangue sobre a tampa. Essa tampa chamava-se propiciatório. Era o nome da tampa. Propiciatório, a tampa da Arca. É interessante, nós não encontramos em nenhum lugar no Antigo Testamento, que é tão detalhado de como fazer as coisas, nós não temos em nenhum lugar alguma instrução para limpar a tampa. E quando a gente vê, às vezes, aquelas miniaturas ou aqueles desenhos artísticos de como era a Arca ou o templo ou mesmo o propiciatório, a tampa da Arca, nós estamos acostumados a sempre ver uma tampa limpinha, de ouro reluzente, mas na realidade ela não era limpa. Pelo que eu entendo, o sacerdote entrava lá, espirrava sangue em cima dela, saia e ficava aquele sangue ali. Então ele permanecia lá. Por quê? Deus, vendo o sangue, ele podia ser propício, como o irmão explicou, ele podia ser favorável ao pecador, porque o sangue estava sempre visível aos olhos de Deus. Ainda que o sacerdote saísse de dentro dos santos dos santos, o sangue permanecia lá, sempre trazendo à memória de Deus que um sacrifício tinha sido feito. Um sacrifício tinha, algum animal tinha substituído o homem, e no caso agora é Cristo. E hoje nós temos, tem um versículo que fala em Romanos 3, 25, Ninguém sabe onde foi parar essa arca, ela é vista num determinado momento, não sei em qual dos livros dos profetas, ela é vista no céu, mas aqui na terra, ela desaparece das páginas das escrituras, antes da invasão de Babilônia, que acabou levando cativo os judeus, e também acabou levando todos os utensílios do templo. Existe um livro não inspirado, que está nas Bíblias de edição católica, que é a segunda Macabeus, que diz que o profeta Jeremias teria tirado essa arca e escondido numa gruta. Mas, como a gente sabe, esses livros não inspirados, nós não temos ideia se é ou não real. E como Deus não deixou isso nos livros inspirados, nós não sabemos, mas isso não quer dizer que o desaparecimento da arca tenha feito com que Deus não possa mais ser propício para o homem. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 24, Cristo é, aos olhos de Deus, a propiciação. Cristo e a sua obra hoje são lembradas constantemente diante de Deus. Então, a segurança do crente é que ele permanece para sempre. Ainda que a arca pudesse desaparecer, ser roubada, como foi em uma época pelos filisteus, Cristo não. Ele está sempre agora diante dos olhos de Deus, e Deus o vê o tempo todo, e nós iremos vê-lo também. Quando fala lá em Apocalipse, que fala de um cordeiro, como estando, como tendo sido morto, eu acho que é Apocalipse 5, o cordeiro como tendo sido morto, é interessante que aquilo ali, não quer dizer que é um cordeiro que foi morto. não é uma ação que ocorreu e acabou e não... não, como tendo sido morto. Isso quer dizer que a obra de Cristo, a morte de Cristo, vai manter sempre um frescor, como se fosse algo sempre novo, aos olhos de Deus. E essa é a nossa segurança, essa é a segurança do crente. Aqui no versículo 7, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade de Deus, e qualquer que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, nós podemos pensar nisso numa via de mão dupla. Ou seja, o nascido de Deus, ama como Deus ama. E quem ama como Deus, é nascido de Deus. Ou seja, uma coisa leva a outra. Mas, espera aí, tem crentes que não amam. Eu não amo sempre, eu não estou sempre amando como Deus amaria. Mas todo crente tem essa capacidade de amar. Eu morei num sítio uma vez, tinha uma bomba carneiro, para aquele que não conhece, a bomba carneiro é uma bomba que recebe a água de uma nascente pela queda livre, num cano, e com o próprio peso da água, ele aciona um êmbolo, aciona a bomba. E vai mandando água para uma caixa. E às vezes eu chegava no sítio, eu não escutava a batida, porque o carneiro fica tec, 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 sempre batendo. Eu não escutava a batida, eu já sabia o que tinha acontecido. Não estava indo água para a caixa d'água. E por que não ia água para a caixa d'água? Porque tinha uma folha presa na entrada do cano. Quer dizer, a água estava lá. A nascente continuava brotando água, a água continuava correndo, a água estava sempre disponível, nunca parava a água, mas a folha impedia que a água chegasse até a bomba e da bomba até a caixa d'água. Então nós temos muitas coisas que impedem que a gente ame como nós poderíamos amar. O potencial do amor de Deus está em nós. E isso não é privilégio de um ou de outro. falar assim, aquele irmão tem muito mais amor de Deus para dar do que um outro irmão. Não. Porque no momento que nós temos uma vida agora que vem de Deus, é uma vida perfeita, nós temos todo o potencial para amar. Como Deus ama. E é o que fala aqui, amemo-nos uns aos outros porque a caridade de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é caridade ou Deus é amor. Antes de chegar nesse ponto aqui a epístola de João, ele passou pelo capítulo 1 dizendo que Deus é luz. Por que começa dizendo que Deus é luz para chegar no ponto onde diz que Deus é amor? Porque sem luz não poderia existir o amor. Primeiro, a luz é aquilo que revela o pecado aí entra o perdão de Deus e nós vemos isso no capítulo 1 também, né? Se alguém disser que não tem pecado engana-se a si mesmo é a verdade e não está nele mas se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Então, primeiro a luz revela Deus faz a sua obra de limpeza de purificação e agora nós podemos amar. porque Deus amou primeiro não porque nós amamos a Deus Deus nos amou primeiro e agora nós podemos amar mas para chegar nesse ponto precisou passar pela cruz precisou passar pelo sangue derramado precisou passar pelo propiciatório para poder pela redenção pela expiação dos nossos pecados para podermos amar como como é da natureza nossa é mais ou menos assim às vezes a gente se pega tratando mal uma pessoa e depois se arrepende e pensa no pensamento assim puxa, mas você não é assim por que você falou aquelas coisas para aquela pessoa você não é assim e é exatamente isso nós não somos assim nós não somos desse naipe nós não temos essa natureza de odiar quer dizer nós temos a velha carne que continua em nós e se nós deixamos as folhas taparem o cano ela vai se manifestar mas nós nós temos em nós agora uma nova natureza que é a natureza vinda de Deus uma natureza totalmente capacitada a amar totalmente não é uma coisa que a vida a vida nova que nós temos em Cristo a nova natureza porque quando nós nascemos de Deus ela não ela não não se aperfeiçoa alguém poderia falar assim é mas eu tô ainda eu nasci de novo mas a minha nova natureza ainda é criança ainda é bebê não nós como ser nós podemos aprender mais a palavra podemos entender melhor as coisas de Deus conhecer melhor o Senhor e tudo isso mas essa natureza que nós temos ela é perfeita ela é completa ela não vai evoluir ela já está perfeita a velha não evolui porque é arruinada a nova não evolui não melhora porque é perfeita não há como melhorar aquilo que é perfeito que é a nossa nova natureza quando nós quando nós lemos aqui no versículo 9 nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos esse versículo ele tem uma profundidade muito maior do que aparenta porque a gente poderia perguntar assim existia amor no mundo antes de Deus enviar o seu filho pensa o amor no mundo no sentido natural bom existe o amor de pai para filho existe o amor de irmão para irmão existe o amor até dos animais animais amam quem tem um cachorro sabe disso se chega em casa ele corre balançando o rabo ele fica todo contente pula e tal ele ama você com o amor de cachorro mas o amor verdadeiro existe amor verdadeiro sem Cristo não foi preciso Deus enviar o seu filho e é o que fala que nisso se manifestou o amor de Deus a caridade de Deus para conosco que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos tanto é que no antigo testamento ninguém tinha certeza da sua salvação ninguém estava jamais seguro de que não iria passar pelo juízo eterno de Deus essa segurança nós temos hoje que o Espírito Santo em nós nos assegura isso o selo o selo da nossa salvação que é o Espírito fomos selados depois que cremos em Cristo fomos selados com o Espírito Santo na promessa mas antes de ter esse Espírito ninguém podia ter essa certeza porque o amor de Deus não tinha sido manifestado é claro que Deus amava as pessoas como sempre amou mas em João 3.16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o fato de dar o ato de dar esse seu filho foi a manifestação visível notória do amor de Deus pelo homem e como o irmão explicou um crente alguém que confessa crê em Cristo e não ama pode se colocar em dúvida se essa pessoa realmente crê ou se ela apenas aparenta ser cristão você entra num conjunto habitacional recém construído aquelas casas são todas iguais do mesmo tamanho da mesma cor é tudo idêntico mas eventualmente você entra em uma abre a torneira sai água você entra na outra abre a torneira não sai água é tudo parecido tudo igual mas uma tem água na caixa a outra não tem assim é o homem hoje ainda mais nessa cristandade muitos aparentam crer em Cristo às vezes até falam de boca mas nem sempre tem a Cristo realmente nem sempre é salvo por Cristo visite responde.com.br visite também 3minutos.net arrazi leitura evite inden responder o people 2010 Amém.